O Criador do Universo Boreolam, o Criador do Universo Acreditamos que Deus é o Boreolam, o Criador do Mundo Ele criou o Mundo, ou seja, o Mundo que existe Universo, Espaço Sideral, etc. Isso não surgiu por si só Isso não é resultado de nenhum boom, nenhuma explosão casual, etc. Isso não é resultado de nenhum processo de evolução Mas não, existe, o mundo foi criado por Deus E existe o Criador por trás de toda essa obra Por isso nós acreditamos em Deus como Boreolam Como o Criador do Mundo e Universo E todos nós somos criaturas Isso significa que nós fomos criados Nós temos um início Nós não existíamos Nós não existimos sempre Nós temos um início e nós temos um fim Porque nós somos criaturas finitas e limitadas Já o Criador, Deus Deus sempre existiu Não tem começo nem fim Deus era, é e será Deus está acima do tempo e do espaço Porque tempo e espaço são conotações ligadas com a criação A criação, o mundo, o universo Ocupa espaço E antes da existência do universo Não havia sequer espaço Não é que havia espaço vazio Porque o próprio espaço em si É uma criação E dentro do espaço nós temos os movimentos dos astros Sol, lua, terra, etc. E isso produz aquilo que nós convencionamos Chamar de tempo Mas na realidade o tempo em si Também é uma criação divina Por isso nós nem podemos falar Isso é uma força de expressão Que Deus existia Ele sozinho Absoluto Antes da criação Porque antes da criação Não havia sequer o tempo Para se falarem antes De qualquer forma Deus é o Criador Infinito e limitado Ele está acima Do tempo e do espaço Nós acreditamos Que Ele é o responsável Pela criação do mundo do universo Conforme consta logo no início da Torá Bereshit Baray Luquim Etashamayim Vetaaret Que Deus criou logo no início do Gênesis Os céus e a terra E nós acreditamos naquilo que nos descreve a Torá Que o processo de criação Durou seis dias Os seis dias do Gênesis E no sétimo dia Deus se absteve de criação Por assim dizer Deus descansou Esse é o dia santificado Do Shabat Portanto Para nós É uma crença básica É acreditar Que Deus é o Criador do mundo Ou seja O mundo O mundo não existiu sempre O mundo não é resultado De nenhum acidente De nenhuma Outra Seja um tipo de evolução Ou seja Qualquer tipo de acontecimento O mundo que está aí Inclusive até Na sua harmonia Na perfeição da natureza Etc Tudo isso tem um responsável E quem assina embaixo É Deus Deus é o Criador Do mundo Do universo De todos os seres De todas as criaturas Em todos os planos Em todas Não só galáxias Mas dimensões Dimensões físicas Como também dimensões Espirituais E isso representa A crença em Deus Como Boreolam Que Ele é Ele é o Criador do universo Ele e apenas Ele Ele é o Criador do universo E ele é o Criador do universo